Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, prezados irmãos. Vamos ler, fazer alguns breves comentários sobre o capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico-Emano. Nesse capítulo, o título é O Paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feito uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. É muito linda essa história, narrada por Marcos. Aconteceu na cidade de Cafarnaum. Jesus estava numa casa e as pessoas se aglomeraram tanto que nos conta o evangelista que nem na porta da casa dava para chegar. De tantas pessoas que rodeavam Jesus. Quatro amigos haviam levado o paralítico para que Jesus o curasse. Porque Jesus já era conhecido. Então eles sabiam da possibilidade de cura. E chegando lá, não havia como ultrapassar aquela multidão. Então eles tiveram a ideia de tirar umas telhas, fazer um buraco no telhado, subiram ao telhado e com uma corda baixaram o leito onde se encontrava o paralítico e baixaram até Jesus. Inspirado nesse texto de Marcos, Emmanuel vai nos dizer assim, que muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Olha só. Será que nós temos essa dificuldade tão grande como tiveram aqueles quatro irmãos que subiram a casa com um paralítico, abriam um buraco no telhado para descê-lo até Jesus para que fosse curado? Jesus está tão longe de nós assim que chega a ser um obstáculo quer dizer uma desculpa para não o procurarmos quando através do Espiritismo nós sabemos que Jesus está a uma prece de distância de cada um de nós. Há uma prece. Nada mais do que isso. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Realmente, quando nós estamos com o coração em perturbação, não é tão simples parar tudo, meditar, elevar o pensamento e fazer uma prece. Aquela que vem do fundo da nossa alma. Fica muito difícil. Por isso a importância de vir já não deixar que o nosso coração se embebede das coisas perturbáveis do mundo. Não caia no fundo do poço porque daí é muito mais difícil para sair. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito do telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirija-te para o alto com o amparo de teus amigos espirituais e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Mais uma vez aqui, o Emmanuel nos recorda a importância do contato com os amigos espirituais, a importância do intercâmbio através da inspiração, cultivarmos bons amigos, porque no momento de dificuldade, a nossa prece, junto com esses amigos, é que vai nos elevar e nos colocar na presença do mestre. Não vamos nos esquecer de que o paralítico de Cafarnaum, para chegar ao contato do mestre, contou com o auxílio de amigos. Quatro, segundo o evangelista. Então, não nos esqueçamos disso. Vamos meditar a respeito dessas passagens tão bonitas, que vão nos fazer perceber que Jesus está a uma prece de distância do nosso coração. Jesus, amigo, nos ampara, nos inspira, nos abençoa sempre, para que, através do cultivo dos bons pensamentos, possamos atrair para junto de nós aqueles irmãos em humanidade que estão comprometidos com um mundo novo, uma terra nova, um planeta de regeneração. Muito obrigado. Irmãos amados, nos vemos no próximo capítulo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe Legenda Adriana Zanotto